Olá, muito boa tarde. Estamos começando agora o Brasil Urgente. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanham a partir desse momento. Estamos ao vivo no nosso bairro de Candelária, aqui no nosso estúdio, na Band Natal, para os dois estados mais índios do Brasil, Rio Grande do Norte e Alagoas. Sempre agradecendo logo de início a sua participação, a sua companhia. Você que nos assiste, nos acompanha com tanto carinho. A gente fica muito grato, fica muito feliz da sua companhia e a sua atenção todos os dias com o jornalismo que a gente faz, sem grandes pretensões. Tão somente fazer um jornalismo verossímil e digno, de acordo com os padrões do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Como é que vocês passaram o final de semana? O final de semana foi complicado para o Rio Grande do Norte, hein? No que diz respeito à área policial, muita violência, muitos homicídios. Olha, eu posso dizer, sem medo de errar, que foi um dos finais de semana mais violentos do estado. Lá na região oeste registraram coisa de sete, oito homicídios. Aqui em Natal, só ontem à noite, 106. E ainda a tragédia que chocou o estado, a morte de uma menina de quatro anos. Num atentado que, pelo que parece, o alvo seria o pai dela, né? No SPM. Olha, lembrando que você pode nos ajudar a fazer o Brasil Urgente, através das nossas redes sociais, sim. Arroba Bandeirantes de Lain R.N. E também arroba Jackson Damasceno, nosso Instagram. Segue a gente lá. Dê a sua opinião, a sua participação. Faça a sua constatação, dê a sua esquilambação. Participe. Faça junto conosco o Brasil Urgente, tá bom? O que mais? Além disso, você pode participar com a gente também, através do WhatsApp do Damassa. Ou o WhatsApp 991-5404-05. 9 1 5 4 0 4 0 5. O número tá aí na sua tela, você manda lá o seu vídeo, a sua foto. A sua reclamação, a sua mini reportagem. Participe da forma como achar melhor. Veja só. Vamos à primeira reportagem de hoje. Um fato que desportou o Rio Grande do Norte no início da tarde de ontem, no Dia dos Pais. Uma criança, eu sei, uma criança de 4 anos, foi brutalmente morta a tiros, quando saía com o pai para passear com o dia dos pais. O caso aconteceu no Conjunto Gramoran na Zona Norte de Natal, vamos ver. Depois a gente vai comentar, na tela. Um vídeo feito no hospital mostra o pai da menina, o policial militar reformado, Wendel Fagner Cortez de Almeida, desesperado ao saber da morte da filha, uma criança de 4 anos. Nem pelas portas, eles me atingiram, atingiram minha filha, mas me atingiram, minha poeta, miserável, frouxo, covarde. Filha e pai sofreram uma emboscada na Zona Norte de Natal, no Dia dos Pais. A criança acabou atingida por um tiro no rosto. Ela chegou a ser encaminhada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. A criança foi morta na frente de casa, quando homens chegaram atirando. O carro usado pelos bandidos foi encontrado horas depois, abandonado. Olha, o sepultamento da menina estava para acontecer agora à tarde. O ex-PM Wendel Fagner Cortez tem uma vida pregressa complicada, isso é inegável. Ele foi preso em 2013 em uma operação da Polícia Federal, chamada Ecatombe, que investigava a participação de um grupo de extermínio em diversos crimes aqui na cidade. Na ocasião, ele e outras 18 pessoas foram presas, entre as quais, pelo menos, 7 ou 8 policiais. E ele se encontrava reformado. Eu não entendi ainda se ele se encontra reformado em função do processo. Eu creio que ele ainda responda ao processo. E deve ter ido para a reserva por algum outro motivo. O fato é que o Wendel Lagartixa, como é conhecido, é uma figura polêmica, sempre envolvido em polêmicas. Inclusive, recentemente, havia gravado vídeos enfrentando facções criminosas e tal, batendo no peito. E é possível que essa, claro, seja uma das minhas investigações, até porque, pela vida pregressa que o Wendel tinha, ou tem, é difícil se imaginar que essa tragédia tenha sido uma coincidência, ou tenha sido um acidente. O que é mais terrível ainda, coloque as imagens do Fábio, que eu estou falando, por favor, é uma menina de 4 anos, atacada a tiros, covardemente, na porta de casa. E é preciso que se fale, independente do que o pai dela tenha feito, a criminalidade ultrapassou um limite gravíssimo. Gravíssimo. Porque na ética da bandidagem, isso a gente conhece, que a gente estuda isso há algum tempo, a família costuma ser respeitada. A família costuma ser intocável na ética da malandragem. Quando os caras vêm, e pelo que se diz, também se comenta de tudo, deliberadamente atira na filha de um desafeto, seja ele ex-PM, PM, outro faccionado, abre-se um precedente gravíssimo. Gravíssimo. A grande realidade é que o Wendel é um cara casca grossa, responde por extermínio, né? Responde por liderar um grupo de extermínio. Ontem à noite foram 5 homicídios na Zona Norte, exatamente... É por causa disso? Eu não posso afirmar. Mas ninguém aqui é criança, nem ninguém está fazendo ilação. Ninguém está fazendo ilação irresponsável, né? Ninguém, nos grupos de WhatsApp, por exemplo, era o que se comentava. Que o cara é brabo e a malandragem segura a onda agora, porque não há, não será surpresa se houver um banho de sangue. Porque eles mexeram com um cara que é tido como casca grossa no meio dele lá. Se ele é culpado, se ele é inocente, que o Wendel Fagner Lagartixa é um caba casca grossa, é porque nos vídeos que ele gravou recentemente ele mesmo dizia isso. E dizia para as facções que viessem para a frente dele, para cima dele e não na família. O que se sabe, o que é fato é que foi uma covardia que uma criança de 4 anos tenha sido vitimada numa guerra absurda. Numa guerra absurda, onde não são poupadas as filhas dos caras. Uma menina de 4 anos, independente do que o pai dela tenha feito, ou quem seja o pai dela, o caso tem que ser investigado de forma implacável. Eu conversei agora com o secretário de Segurança, o coronel Araújo, que disse que todos os esforços estão sendo... Se nós temos em Natal uma facção que é capaz de matar uma criança de 4 anos, filha de um desafeto, meu amigo, esses caras são capazes de tudo com um cidadão comum adulto. Se nós temos em Natal bandidos do quilate que assassinam uma criança de 4 anos, eu sou obrigado a crer que nós temos em Natal as facções mais violentas do país. Eu não quero saber de quem é, filha. Os caras assassinaram uma criança de 4 anos. Uma menina a tiros. Uma menina de 4 anos. A polícia não pode deixar impune. A polícia civil está investigando através da DHPP. A ostensividade da PM também está em cima. E eu não estou falando de corporativismo, não. Estou falando porque esse crime tem que ser punido. Se o Wendel Fagner responde a outros crimes, o problema dele é que ele responde na justiça. Agora esse crime não pode passar impune. Rompeu-se uma barreira muito perigosa. Olha, e Mossoró também. O Oeste, olha, em Almino Afonso, foram 3 homicídios no domingo. Teve São Francisco do Oeste, teve a Paifun desmantel, o Panema e um em Mossoró. É exatamente esse que o pessoal da TCM mandou pra gente e a gente vai ver agora. Coloca aqui na tela pra gente ver no ar. Estamos na rua Ulda Brasil Leite, região do Planalto, 13 de maio. O loteamento Alameda dos Cajueiros. De acordo com as informações da Polícia Militar, nessa rua, quando estava havendo um bingo beneficente, um crime de homicídio ocorreu. Ronaldo da Silva Velino, de 41 anos, foi surpreendido por dois homens em uma moto que começaram a efetuar disparos em sua direção, que atingiram principalmente a região da cabeça. Câmeras de segurança flagraram o momento em que os atiradores chegam de moto e começam a atirar em direção à vítima, que caiu e chegou a ser socorrido à UPA. Mas, ao chegar na unidade hospitalar, não resistiu aos graves ferimentos provocados pelo disparo de arma de fogo. A vítima, conforme amigos relataram para a polícia, tratava-se de alguém de bem, um homem que era trabalhador. E a polícia vai investigar esse caso, porque não se sabe ainda a motivação desse crime. E tem, tampouco, os autores dos disparos que mataram Ronaldo. Inclusive, ele que era funcionário de uma empresa terceirizada, que prestava serviço a um supermercado na cidade de Mossoró. É mais um caso para a polícia civil investigar. Com esse homicídio, Mossoró chega à marca de 100 mortes violetas em 2021, elevando assim a estatística da violência homicida na cidade. Vamos ver. Ah, está falando... Ah, sim, sim, sim. Eu já tinha comentado. Depois que aconteceu o homicídio da menina Laura, da pequena Laura, de 4 anos, outros 5 homicídios foram registrados aqui na Itália, só na parte da noite. Teve um na Ridinha, no Alto da Torre, outro no Vale Dourado, outro no Potengi e mais dois em Filipe Camarão. Que é brincadeira, não. De 5 homicídios, a polícia não vê ainda relação entre os crimes e a relação direta. Também foi um final de semana de acidentes graves aqui no Rio Grande do Norte. Vocês terão uma ideia? Na RN-015, em Baraúna, um casal de adolescentes morreu num acidente de moto. Um garoto de 16 anos e uma menina de 14 anos. A gente sabe que no interior a cultura é a cultura de que jovens andam de moto, né? Ali pelas roças, ali nas estradas vicinais. Muitas vezes é o veículo de trabalho, né? Um garotinho de 16 anos e uma menina de 14 anos foram colhidos por um veículo. O pessoal ia com evangélicos, que viam de um culto. Foi numa estrada vicinal. Ninguém sabe como aconteceu, sei que os dois morreram. O menino na hora e a mocinha em Mossoró. E lá em Mossoró, mais uma vítima dessa vez na BR-304. A matéria do pessoal da TCM, coloca aqui na tela, por favor. Vai lá. Um acidente tipo colisão ocorreu aqui nesse trecho da BR-304. Um veículo tipo Voyage, que saía aqui do conjunto Sumaré, em direção à BR. Foi colhido por um veículo Amarok, que trafegava sentido natal. O grave acidente deixou duas pessoas que estavam dentro do Voyage feridas e socorridas ao hospital regional Tarsísio Maia. Márcia Maria Ferreira, que chegou a ser socorrida até o hospital e que trafegava no veículo Voyage, não resistiu aos graves ferimentos da batida e morreu na unidade hospitalar. O seu esposo ainda se encontra internado no hospital regional Tarsísio Maia. O motorista, que estava na Amarok, sofreu leves escoriações. De acordo com a PRF, que esteve no local e realizou a perícia, um laudo será emitido para tentar identificar as causas desse acidente, que acabou vitimando uma pessoa. É mais uma vítima do trânsito na cidade de Mossoró. E as autoridades de trânsito alertam o máximo de cuidado e atenção, com a finalidade de evitar acidentes de trânsito aqui na cidade e em rodovias e perímetros federais. Pois é, infelizmente, por mais campanhas que se façam, por mais que se fale, tivemos um final de semana violento nas estradas. Tivemos um final de semana violento nas estradas. Olha, como se já não bastasse todo tipo de milacria que a gente já tem aqui, dando trabalho, ainda vinha de fora. Nesse final de semana houve um evento de humor. Eu não entendo bem aquele evento, eu não entendo, não estou falando assim de... Eu não entendo mesmo, não conheço. Parece que é um negócio com humor, com futebol, com cachaça, com mulher, ter live. E trouxe aqui a Natal alguns dos importantes jogadores da década de 90 e nos 2000 aqui. Veio Luizão, veio o Esquedilson, veio também. Aí veio também os vossas excelências, nada como o doutor Felipe Prió. Também veio outra celebridade importantíssima para a nossa cultura, que é o Gui Nascimento. E também um que é o Cartolouco. Veio uma turma, uma turma da pesada. E aí no final de semana foi registrado que alguns deles foram fazer o quê? Um pega-pega no mundo careca. Coloca no ar que eu quero comentar. Vai, bota! Esse daqui é o desafio No Limite, com o Guilherme Napolitano subindo as dunas de Natal. Um, dois, três, vai! Perdeu o Cartolouco, perdeu! Aí, o Guilherme é no Limite, o filho, esquece! Que bonitinho! Bota de novo pra assistir! Esse daqui é o desafio No Limite, com o Guilherme Napolitano subindo as dunas de Natal. Um, dois, três, vai! Perdeu o Cartolouco, perdeu! Aí, o Guilherme é no Limite, o filho, esquece! Foram chamadas a atenção, nas próprias redes sociais, a justificativa deles é que eles disseram que eles não sabiam o que era proibido e que eles tinham visto outras pessoas subirem. Eu? Já faz uma cara de tempo que é proibido subir no Morro do Careca. Reconheçamos que a fiscalização ainda não é a melhor possível. Hoje eu tava vendo a moça dizendo na televisão da prefeitura que tá... Aldo, me ajuda lá, Aldo. O pessoal tá esperando uma licitação pra botar os cabos ali, pelo amor de Deus, mano. Quanto metro tem ali? Quinze metros de cabo de aço? Né? Como é? Ela disse que a placa tem, só que a população vandaliza e derruba a placa. Aí tão esperando a licitação. Há um ano que tá sem o cabo de aço pra botar. Meu Jesus, a gente vai fazer uma vaquinha pra gente comprar 100 metros de cabo de aço. Pedi a Alexandre Torres pra gente cabiar aquilo ali. Independente de qualquer coisa, os abestalhados poderiam ter pelo menos perguntado. Porque eu não vi ninguém subindo mais ali. Posso estar sendo precipitado? Posso estar sendo precipitado? Na frente deles, eu não vi ninguém. Esses cabos, quando vêm de fora, quando vêm aqui pra estudar pro Nordeste, acham que são os pés do Satanás. Eu não vi ninguém ali mais. Mas tudo bem, se você é de fora, tinha um vendedor de coco ali. É só perguntar. Moço, pode subir aqui? Pode? Pode não. Desculpa, com licença aqui, viu, gente? É campeonato de subir nas dunas. Coqui Napolitano. Ai, ai, ai. Hum, tá bom. Olha, daqui a pouco a gente volta a falar mais sobre as abestalhações dos abestalhados que vieram fazer abestalhação aqui. Deixa eu dar um recado pra você. Sete Capital. Tá pagando carro financiado. E a gente sabe que a situação tá muito complicada. Dinheiro tá rochado. A situação do país não é a mesma. Você assumiu uma prestação que, às vezes, não é aquela que você consegue pagar mais. E aí, a Sete Capital faz isso pra você. Eu tô aqui com um novo convidado, meu amigo Fred, da Sete Capital, que vai explicar tudo pra gente. Cadê o Fred? Oi, Fred. Boa tarde, meu amigo. Explica pra gente o que a Sete Capital pode fazer, pelo meu telespectador, pra voltar a dormir bem, pra sair do sufoco, pra respirar um pouco aliviado. Fala, meu amigo Fred. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde, pessoal da Band. É isso aí. Sabe aquela sensação de tá pagando dois carros só com um na garagem? Pois é, muita gente passa por isso. Mas você que tá aí com risco de busca e apreensão, parcelas altas, parcelas atrasadas, a Sete Capital tem aqui a solução pra você, ok? Sete Capital, 18 anos já no mercado nacional, são 130 escritórios no Brasil e mais de 40 mil contratos já solucionados. A gente já garante em contrato 50% já de diminuição no seu financiamento. Mas a gente vai brigar pra chegar em 70, em 80%, tá? Importante ressaltar que não é revisional, não há processo contra o banco. Nós temos uma linha de crédito, de negociação muito bacana com os bancos e a gente consegue chegar em 50% no mínimo, podendo chegar até 80%. E aí você vai conseguir dormir bem. A Sete Capital, aqui a gente tem a solução. Ô Fred, agora me explica o seguinte. Oi. Agora, a pessoa que já tá devendo, a pessoa que já tá devendo duas, três, quatro, cinco impressões, pode ligar pra vocês também? Pode e deve. Deve sim. A análise, ela é gratuita. Você vai agendar pelo telefone 994-590-363. E vai trazer o seu documento pessoal, o documento do carro e o carnê pra gente poder lançar aqui no sistema e fazer uma análise e apresentar a melhor solução pra você. Beleza, show de bola, gente. Então, entre em contato agora, pode mandar o WhatsApp também, 994-590-363. Obrigado, Fred. Um grande abraço, meu amigo. Valeu, obrigado. Tá aí, gente. Não perde o tempo. Sete Capital. Sete Capital vai, 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 vai melhorar a sua vida. O Aldo já tá microfonado? Posso adiantar aqui com o meu amigo? Bora adiantar aqui. Ele só chega aqui nas carreiras. Eu já sei que ele fica ali doidinho, que eu já conheço. Chega, Aldo. O Aldo hoje não veio fazer crítica, não veio reclamar de ninguém. Seja bem-vindo, meu amigo. Boa tarde. Boa tarde. Nem lembro quando foi que eu lhe vi. Faz quase um mês, né? Mas eu voltei, tô em casa, né? O Aldo, sua bexiga tá boa, que graças a Deus. Agora chegou com uma novidade boa. A promoção, né, Jackson? A promoção é boa, rapaz. A promoção é o povo gosta. O quadro Minuto Extra aqui da Band, aqui no Brasil, gente, tem a promoção junto com a Band, RN. No Instagram da Band, né, Band Underline RN, tem lá a promoção do salário extra. E o sorteio vai ser aqui, ao vivo, no dia 25 de agosto. 25 de agosto. Começou a promoção hoje, vai lá no Instagram da Band Underline RN, que tem lá todas as regras. A foto oficial está no Instagram da Band, tem que curtir a foto oficial, seguir o Instagram da Band, obviamente, o meu Instagram, arroba Aldo Clemento Filho. Fazer um comentário, né? Se tá algum amigo lá, não pode ser fake, não pode ser famosos, não pode ter aquele aplicativo que faz o comentário automático na sua rede social. Enfim, a promoção começou hoje, já tem mais de 1.500 comentários. É mesmo, pra ganhar quanto? Pra ganhar um salário. É nada. É um salário extra aí. Justinho que eu tô precisando, eu não posso participar. 1.100 reais aí, será sorteado no dia 25 de agosto, Jaco. Isso é verdade. Que maravilha. Eu sou funcionário da Band, não pode participar. Mas você pode participar. Agora, não me marque, porque, né, eu sou funcionário da casa, não fica legal. Marque outras pessoas, um amigo seu, pra participar também. Todas as regras estão lá no Instagram da Band, em Underline RN. Tem que estar com o Instagram aberto no dia do sorteio, pra ser conferência das regras, se foram cumpridas. Assim, tá lá bem direitinho no Instagram da Band, lá, que tem muitos seguidores, junto com Aldo Clemente, junto aqui com o quadro Minuto Eixo, né? Show de bola. Agora, eu queria falar só um ponto aqui. É isso que eu ia falar, fora isso. Não, fora isso, eu queria falar sobre esse ponto do Morro do Careca. Olha, na minha concepção, é um absurdo, tanta coisa urgente que tem, tudo tem-se urgência, né, em Natal, né? Em qualquer parte de prefeitura, o governo do estado também, é aqui ou em qualquer local. Não, tem que botar alguma coisa ali, tem que fazer aquele, como é que chama? Emergencial, né? Emergencial, emergência, contrato de temporário, enfim. E botar um cabo de aço no Morro do Careca. Ah, pelo amor de Deus. Isso tem como fazer de forma rápida pelo município de Natal. Eu acho que a Secretaria do Turismo é isso que bota, a Censur? É. É isso? É do turismo ou é do meio ambiente também? A CEMUV também, porque lá envolve uma área realmente de proteção ambiental, né? É, é. Mas é um absurdo isso aí, né? Eu vou sair daqui agora, vou ligar para o secretário Tiago Mesquita, lá da CEMUV, Obrigado, amigo. que é um cara altamente conceituado e proativo também. Isso não pode acontecer em Natal, um negócio desse, né? É um negócio desse, né? A minha coisa, que eu admito, você também, eu tenho certeza, a gente também não é obrigado a saber tudo. Mas quando você ficar sabendo, se o senhor mestre me manda, vai ali, menino, pega um negócio de um cabo de aço, bota ali, pelo amor de Deus. E outra coisa, faz anos que eu não vejo ninguém subir no Morro do Careca. Não tem vídeo de nenhum que anda por ali, nenhum, né? E não tem essa... Falta de educação. Não tem essa significativa lá em relação ao Morro do Careca, não. É os caras quando vêm pra cá e querem ser o cavalo do cão, porque é de fora, de São Paulo, do Rio, aí quer ser o cavalo do cão. Aí era bom que pegasse um pessoal da PM também, cavalo do cão, lá pra... Pois é, entra lá no Instagram da Bande Natal, né? Bande Underline RN e participe da promoção do salário extra aqui. Salário extra. Meu amigo Aldo Clemente, prazer em vê-lo. Prazer é nosso. Muito obrigado por tudo. Deus quiser. Estarei aqui quinta-feira, viu? Venha-se embora. Um abraço. Foi de bola. Valeu, obrigado. Olha, deixa eu dar um recado pra vocês da ótica Paris. A ótica Paris é a ótica mais bem conceituada de centro de Natal. Fica ali na Avenida Rio Branco. Fica ali na Galeria Rio Branco. O estacionamento é bem pertinho. Mostrei a Davi ontem o estacionamento. Bem pertinho. Dá pra ir andando, o cabra nem soa. Nem soa. Aí, aí você vai lá e estaciona teu carro no estacionamento. Coberto, todo organizado, é um lava-jato lá hoje, inclusive. Deixa lá, seu carro vai fazer as suas compras. Pega, a gente dá um voucherzinho, você não paga o estacionamento. Você não precisa parar longe. Você não precisa ficar rodando Rio Branco, Deodoro, Princesa Isabel, Rio Branco, Deodoro, pra fazer as suas compras. A ótica Paris lhe encaminha pro oftalmologista. A ótica Paris divide tudo em dez vezes. A ótica Paris dá desconto. A ótica Paris tem sustentos treinados. A ótica Paris todo mundo usando máscara. A ótica Paris tem a loja mais chique dessa cidade, que você pode comprar as marcas mais importantes do mundo. com um orçamento que cabe no seu bolso. Tá bom? Ótica Paris Natal e tem a promoção Dia dos Pais. Cadê a promoção Dia dos Pais? Compre um óculos de grau e você ganha mais uma lente gratuita. Aí, mês dos pais. Na compra do seu óculos de grau, ganhe o segundo par de lentes grátis. Tudo isso na ótica Paris. Segue aí, ótica Paris Natal, pra você ficar sabendo de todas as promoções. Você pode pedir seu óculos também pelo WhatsApp. Tá bom? Eu vou pro intervalo comercial. Daqui a pouco a gente vai ficar sabendo mais do maior rali das Américas, que agora também é uma coprodução. Band, os sertões. Você curte aventura? Você curte off-road? Nós vamos conversar daqui a pouco com o CEO dos sertões. O homem que manda. O chefão. O geral. Aqui na Band, no Brasil Urgente, já já não saia daí. Olha, estamos de volta com o Brasil Urgente. Diretor, alguma orientação? Chegou aí o pessoal? Olha, daqui a pouco a gente vai... Tá dando interferência, chefe. Não entendi nadinha. Ó, deixa eu dizer. Daqui a pouco a gente vai conversar com o pessoal do rali dos sertões. Tá? É o frango do Pará. É o frango do Pará. Ah, ó. Ah, então peraí. Entendi, entendi. Entendi. Entendi, entendi, entendi. Ai, meu Deus. O problema de polícia é um negócio muito toido. Vocês querem botar o... Fazer o cestor? Hein? E você bota o Gabizinho aqui pra fazer o Brasil Urgente? A gente se estressa com o negócio de... Muita coisa... Ó, gente. Acabei de saber. Aconteceu um assalto numa clínica de odontologia ali na Nascimento de Castro, em Lagoa Nova, perto da São José. E parece que os bandidos foram presos. Eu tô na ponta da linha com o meu amigo, o tenente coronel Eduardo Franco, que tem as informações sobre esse fato. Ô, Franco, me explica isso, que horas que foi, como é que foi isso, tem vítima, não teve, teve tiro lá dentro, não teve, eu não tô sabendo de absolutamente nada. O que acabou de acontecer e a direção passa pra mim assim, aconteceu e passa. Aqui a gente faz assim o jornal. E eu tô sabendo que os caras foram presos. Franco, me fala mais. Boa tarde, amigo. Boa tarde, boa tarde a todos os seus telespectadores. A vida policial, ela é muito corrida, da mesma forma que quem faz o jornalismo policial no nosso estado. Jackson, nós estamos com a ocorrência em andamento, no local que você falou, na Imintas Barros, numa clínica. Nascimento com a São José. Isso, numa clínica e elementos. Três homens e uma mulher fizeram um assalto a essa clínica. E uma atitude um tanto quanto violenta, agressiva, eles fizeram pessoas ficarem com muito medo. Eles agrediram até, temos relatos de agressões por parte desse quarteto, as pessoas de bem que estavam lá. A polícia militar atenta, como sempre esteve, foi acionada para a ocorrência e conseguimos prender todos. E nesse momento estamos levando a central de flagrante para procedimento com a polícia civil. O Franco, e ali, vejam a ousadia do pessoal, ali é um cruzamento super movimentado. Ali onde tem aquele, esse barzinho aí que está mostrando, é aquele barzinho que vende asinha, né? Que o pessoal, isso é antigo demais, tem mais de 20, 30 anos aqui em Natal. E ali é pleno bairro de Lagoa Nova, atrás do antigo Hiper Bom Preço, São José com a Nascimento de Castro, que demonstra esse bar aberto, as lojas todas abertas, a ousadia desses caras, né? De fazer um assalto e não pegar as coisas e ir embora, ainda parar e ficar agredindo as pessoas lá. Com certeza, demonstra a ousadia. Mas não contam que a polícia militar, o braço armado, defessora da sociedade, estará sempre pronta. Agora, o cabe ressaltar, Jackson, é também o apoio que nós temos da população. Próximo ao local, pessoas viram uma movimentação estranha e entraram em contato de imediato com 190. Então, nós conclamamos a nossa sociedade. Se você ver, observar algo estranho na sua rua, algo que não é usual, ligue para a gente, ligue para o 190, é um momento desse, uma oportunidade dessa que nós conseguimos tirar pessoas perigosas de circulação. É verdade, Frank. E eu quero atenção nesse caso aí, rapaz, porque essa clínica é de uma grande amiga minha, de uma grande aminão que vá se dê mais atenção no sentido policialesco, mas eu quero ver quem é esse pessoal aí, eu quero ver porque essa clínica é de uma grande amiga minha, eu fiquei sabendo agora da informação e feliz, ela está inclusive viajando, mas já deve ter sido informada. Graças a Deus que acabou tudo bem. Obrigado, Frank. Um grande abraço para você, meu amigo. Fica com Deus. Um grande abraço. Olha, a vacinação contra a Covid-19, graças a Deus, continua caminhando, não da velocidade que era para ter sido, mas está indo, né? Está indo e os resultados começam a aparecer, o número de internações, o número de óbitos caindo, infelizmente algumas pessoas, infeliz e impressionantemente algumas pessoas se recusando a tomar, infeliz e impressionantemente algumas pessoas escolhendo vacina, mas a ciência há de vencer e por isso já se pensa inclusive na vacinação de adolescentes. Vamos ver como é que está essa questão aqui, Natal, já vai para 24 anos amanhã e, enquanto isso, a vacinação de adolescentes já começa a ser discutida, o pessoal de 12 a 17 anos. Vamos ver. Em setembro, crianças e adolescentes entre 12 e 17 anos poderão começar a se vacinar no Rio Grande do Norte contra a Covid-19. Essa é a expectativa da Secretaria Estadual de Saúde. A estimativa é que 320 mil pessoas dessa faixa tomem a vacina. Aqui no estado nós vamos seguir algumas prioridades para fazer um escalonamento dessa faixa etária, priorizando aí as crianças e adolescentes com algum tipo de deficiência ou com algum tipo de comorbidade que cause o agravamento da doença. A imunização contra a Covid desse público só poderá começar, no entanto, quando todos os municípios aplicarem as doses para quem tem mais de 18 anos. Até o momento, cerca de 40% da população do estado tomou a primeira dose da vacina. A segunda foi aplicada em 23% do público adulto. O avanço da vacinação depende da chegada de novas doses no estado. A expectativa é que essa semana chegue em mais 80 mil doses. Se de fato tivermos aí o comprometimento do Ministério da Saúde no envio das doses que foram programadas para o mês de agosto, a gente vai conseguir avançar de forma considerável aqui no estado nessa vacinação. Para se vacinar, é preciso que a criança ou adolescente esteja acompanhado de um responsável, que deve ser um adulto maior de 18 anos. Até o momento, a Anvisa autorizou apenas que o imunizante da Pfizer seja aplicado nesse público. A gente tem aí um pouco mais de 60 mil pessoas já dessa faixa etária, que já teve acesso ao RN, mas assim já efetou esse cadastro. E é fundamental também que ao ser feito um chamamento para esse público, eles possam comparecer a uma unidade de saúde junto de um responsável com o cartão de vacina para que a gente consiga aí avançar na aplicação da vacina para essas crianças. Muito bem, tem que vacinar todo mundo. Gente, parece um sonho que a gente está passando por isso tudo. Vamos se vacinar todo mundo, vamos se vacinar todo mundo. Vacinar os bebês, vacinar as gravidinhas, as puérperas, vacinar os idosos de novo. A gente começa, assim, começa a sentir um arzinho e dar volta ao normal. Mas não pode baixar a guarda, não pode negar vacina, não pode escolher vacina. A gente está vencendo, gente. Vamos terminar de pisar na cabeça dessa desgraça desse vírus logo, tá bom? Ó, vou colocar um VT da nossa nova parceira, a Locke, e depois eu chamo meu amigo William para bater um papo com a gente. Vamos ver, no ar. A Locke Proteção Veicular é especialista em te ajudar. Trabalhamos com a proteção de carros e motos nacionais e importados. Comensalidades que cabem no seu bolso. Sem análise de perfil, sem consulta ao SPC ou Serasa. Rastreamento do veículo, aplicativo do associado, cobertura para roubos e furtos. Cobertura para danos materiais para você e terceiros. Clube de benefícios e muitas outras vantagens. Não passe sufoco, passe na Locke Proteção Veicular. Pois é, agora o que a turma quer saber mesmo, que a turma pergunta, William, essa coisa da assistência 24 horas, né, William? É isso mesmo, é uma assistência 24 horas que atende em todo o território nacional através do 0800 591 8701, onde o associado tem direito até 24 guinchos por mês. Guinchos em caso de pane elétrica, pane seca, pane mecânica. Além de assistente para troca de pneu, também pane seca, pane elétrica e pane mecânica. Além também dos serviços já conhecidos de chaveiro 24 horas. Você também tem direito à hospedagem, caso o local onde o seu veículo enguiçou ou você sofreu a colisão, for muito distante da sua casa. Então, além de mandar o guincho, a gente paga a hospedagem na cidade onde ocorreu o evento. A partir de R$ 69,90, você já pode contratar a proteção veicular da Locke. Além da assistência 24 horas, você conta com o rastreamento mais moderno do Brasil, onde através de aplicativo você tem o controle total da localização do seu carro. Também pode contar com as coberturas para roubo e furto, colisão, onde há danos materiais para você, terceiro ou perda total do seu veículo, Damás. Muito bem, William. Obrigado. Lembrando, entre agora em contato. Não perca essa oportunidade de ter o seu carro protegido, hein? Olha, eu vou para o intervalo comercial no próximo bloco. Uma entrevista incrível com o pessoal do Rally dos Sertões, que é agora muito mais bonito, grandioso, gigantesco, lindo, valorizando as belezas dos Sertões do nosso Nordeste. Daqui a pouco comigo, o CEO dos Sertões, Joaquim Monteiro. Eu volto já, já. Não saia daí. Bom, estamos de volta com o Brasil. Gente, para falar de uma competição que sempre nos encantou. Na verdade, uma das competições mais lindas do mundo. A maior das Américas da sua área, o Rally dos Sertões, há muito tempo, desperta a atenção de gente por todo o planeta. E, dessa vez, promete ser muito mais lindo. Primeiro que tem o Rio Grande do Norte, pela primeira vez, como ponto de partida. Segundo, e além de outros motivos, conta, dessa vez, com a parceria do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Estou tendo o prazer de receber hoje aqui no Brasil, gente, o Joaquim Monteiro, CEO dos Sertões, que conversa conosco sobre isso, que é realmente, né, Joaquim? Um Rally que encanta, que apaixona, que é fascinante, né? Seja bem-vindo, obrigado. Obrigado, Joaquim. É um prazer estar aqui nessa tarde com vocês, dividindo um pouco das curiosidades do maior Rally das Américas, né? Que, pela primeira vez, tem uma largada aqui na Praia da Pipa, né? Dentro do Rio Grande do Norte, para celebrar os 520 anos desse estado fantástico, né? Que a gente foi tão bem recebido. E é interessante porque vocês já começam com chave de ouro, porque a Praia da Pipa é uma das praias mais lindas e mais conhecidas do Rio Grande do Norte. Eu tenho certeza que, ao longo de tantos quilômetros de competição, quem competir e quem assistir vai ver muita coisa bonita, né? A gente acertou muito na escolha da Praia da Pipa, aqui no Rio Grande do Norte, tanto é que o Sertões, esse ano, está batendo o recorde histórico de inscritos. Então, Jackson, tem 316 pilotos, entre mulheres, homens, carro, moto e navegador. E a gente está eufórico aí para fazer essa largada do maior Rally das Américas aqui, do Rio Grande do Norte, e poder mostrar o que tem de mais belo no Nordeste. Então, a edição de 2021 é uma edição 100% Sertão. Então, ela vai ser 100% dentro do Nordeste. Acho que pós-Olimpíadas, o Nordeste foi tão celebrado. Não, a gente mandou, a gente mandou. A gente mandou. Sabe o que eu fico pensando, Joaquim? Além da questão do recorde numérico, além da questão física, palpável, estatística, eu fico pensando no espírito da galera, depois de pandemia, e o pessoal de Rally tem espírito aventureiro, praieiro, de sair por aí, sertão afora também. Imagino como é que o pessoal não está de expectativa de pisar a fundo e dar aquele grito de liberdade no meio do Rally, um dos mais bonitos do país. A gente se trata muito como família. A gente se autodenomina família Sertões. Então, não existe favorito no Sertões. Não existe a melhor máquina, não existe o melhor piloto. É quem mais consegue administrar a máquina e a cabeça. Porque se você vai muito bem no primeiro dia, são nove dias. Não significa que você vai bem até o final. Na verdade, é um grande congraçamento, uma grande confraternização. É uma festa, uma celebração. As pessoas estão dois anos confinadas em casa, sem viver um grande momento, e buscaram no Sertões essa oportunidade. Então, o Sertões é feito em cima de três dimensões. O primeiro, o esporte. É o maior Rally das Américas. O segundo, o turismo, que é tão importante pra esse estado aqui, onde 60% da renda dos serviços vem de turismo. Então, é uma taxa muito expressiva. Então, a gente vem com esse intuito de fomentar a economia dessas pequenas cidades por onde o Sertões passa e foram drasticamente atingidas aí pela pandemia. Sem falar que o Sertões tem uma tradição também de mudar um pouquinho a vida dessas pessoas, né? Vocês não chegam lá com aquela zoada toda e vão-se embora? Vocês procuram deixar uma marca, deixar um legado em cada família ou em cada cidade por onde vocês passam, né? O Sertões não leva só poeira e boas lembranças, né? O Sertões leva saúde por onde passa. Então, já que a gente acessa os lugares mais carentes e remotos do Brasil, não faz sentido a gente só passar. Então, pra isso, vão duas carretas médicas, com 60 médicos voluntários, pra fazer a operação em quatro atendimentos médicos. Dermatológico, ginecológico, oftalmológico e odontológico. E é uma medicina profunda, né? São oito ambulatórios nesses dois caminhões. Então, tem sangue, tem bisturi, tem, né? Não é... Um atendimento... É, não é ensinar a escovar dente, sabe? Então, é a operação mesmo de... Então, nós não somos a cura do câncer no Brasil, mas por onde o Sertões passa, ele faz a diferença. Eu acho uma troca muito justa, né? Porque o Sertões chega ali, invade e causa aquele fusoio das pequenas cidades e pra que as pessoas também de lá guardem uma boa lembrança e a saudade de vocês. Agora, ô Joaquim, e essa parceria? Eu ando muito metido, sabe? De fazer parte da Band, porque a Band tá besta pra cá. Ó, já trouxe um monte de gente, trouxe gente lá da Poderosa, o pessoal dos esportes, Faustão vem aí, trouxe Fórmula 1 e agora os Sertões. Qual é a dessa parceria? O que a gente pode esperar desse casamento tão bacana e tão esperado, tão bonito do Rally e dos Sertões com o Grupo Bandeirantes? Pô, Jackson, foi um... é um namoro antigo, né? Então a gente tava conversando com a cúpula da Band e a gente achava que faltava um pouco de sujeira, né? Nesse asfalto todo de Fórmula 1, de Estocar, da Porsche também que tá aqui e também da Fórmula Truck. Então nós somos um primo mais sujinho, né? Mas que promove um Brasil que poucos brasileiros conhecem. Então a gente tá muito contente com essa parceria com a Band. E pra ano que vem, 2022, que é quando o Sertões completa 30 anos de vida e o Brasil completa também 200 anos, imagina, de independência da República. Então a Band e os Sertões vão celebrar com uma edição especial do Iapoca Ushui e transformar os Sertões no maior rally do mundo. Nossa! Aí é chão, viu, meu amigo? Doe pó, do Iapoca Ushui. Já que você tocou desse aí e já deu praticamente uma grande notícia aqui pra gente, quantos dias vocês acham que deram? Essa edição agora de 2021 são nove dias. São 3.500 quilômetros. Cortar o país de ponta a ponta. E do extremo norte ao extremo sul, ano que vem, vão ser 15 dias. Nossa! E com um dia de descanso. Que provavelmente vai ser no 7 de setembro em Brasília. Que maravilha! E a gente já tá nessa expectativa. Ô Joaquim, conte com a gente. A Band tá lá. A Band Natal Nordeste, o Grupo Bandeirantes. É uma honra muito grande pra gente ter o Sertões junto conosco. Que é uma competição linda, conceituada, elogiada, querida pelos brasileiros e por quem compete. Obrigado, parabéns por essa grande iniciativa. Uma honra. E conte conosco aqui, na Band Natal. A chave da Band Natal já está na mão do pessoal do Sertões. Estamos muito contentes com essa parceria. Espero vocês pro lançamento agora na sexta-feira lá na Praia da Pipa. Pra gente levantar aí poeira pra esse nosso Brasil que tanto precisa. Que maravilha! Obrigado, Joaquim. Um grande abraço, parabéns. Desejo boa sorte a todo mundo lá. Rai, como é que estamos? Ah, então o Fred vem de novo ou não? Ou sou eu quem falo? Ele já tá na ponta da linha ou não? Olha, daqui a pouco a gente vai falar com o Fred. Vamos falar? Vamos falar de Sete Capital novamente? Ó, gente, tá pagando carro financiado. Tá apertado aí. Eu sei que a situação tá complicada. Às vezes você assumiu uma prestação. A prestação tá mais alta do que você tá conseguindo pagar. O Fred da Sete Capital tá novamente aqui comigo na ponta da linha. E vai falar mais um pouco sobre o que faz a Sete Capital... Deixa eu ver se ele volta. Enquanto ele não volta, deixa eu ir explicando. Sete Capital trabalha há mais de 20 anos no mercado com quem tá com carro financiado. E você sabe que quem paga carro no Brasil paga jureza orbitante, hein, Fred? Significa ficar com um carro só e pagar dois, três carros, hein, Fred? Você tem uma solução pra isso, amigo? Sabe aquela sensação de você tá pagando dois carros e só com um na garagem? Pois é, muita gente passa por isso, né? Se você tá aí com risco de busca e apreensão, parcelas altas, uma parcela em atraso, você tá naquele sufoco. A gente tem a solução pra você. Sete Capital, são 18 anos no mercado nacional, temos 130 escritórios espalhados pelo Brasil e mais de 40 mil contratos finalizados. Então, a gente já ajudou muita gente. A gente tem a solução pra você. Não é revisional, ou seja, não movemos a ação contra o banco. É um acordo amigável, um acordo administrativo. Então, você vai ter o seu nome limpinho pra fazer quantos financiamentos quiser. Beleza? Ô, Fred, inclusive, o pessoal pensa assim, ah, Jackson, mas eu já tô atrasado, já tô com dois, três, três, quatro prestações atrasadas. Ainda adianta eu falar com o Sete Capital? Ainda posso ligar? Pode sim, adianta sim. Você vai ligar no número 994590363, 994590363, e vai agendar gratuitamente uma análise da sua situação. Você traz os seus documentos, o seu documento pessoal, o documento do carro e o carnê do financiamento. E a gente vai achar a melhor solução pra você. Sete Capital é que a gente tem sim a solução. Valeu, Fred. Obrigado, meu irmão. A gente se fala amanhã. Valeu. 994590363. E eu vou ficando por aqui. A todos vocês que acompanharam o Brasil, gente que assistiram o programa hoje, muito obrigado. Um grande abraço. Fiquem agora com o Zé Luiz da Tena. Eu volto amanhã às quatro horas. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.